momento na delegacia e na manhã de hoje foi para prestar, ele foi de manhã para prestar depoimento e está ainda lá nesse momento sobre a questão daquele local que desabou lá na festa, onde ele comemorava o aniversário dele. Os detalhes agora eu vou chamar Betinho Nascimento, ele tem informações aqui na tela Betinho. Cidade em Ação Olha, Sambuca Duarte, boa tarde a você, boa tarde a toda Paraíba, que Deus abençoe o nosso programa. Estou aqui ao lado do Gustavo Sagaz, ele que foi o cara que movimentou amigos, familiares no último domingo para fazer uma comemoração. Esse assunto já repercutiu inclusive em todo o país, em todo o Brasil. Infelizmente o que seria a comemoração do aniversário dele se transformou em uma tragédia com 46 pessoas feridas, sendo socorridas para o hospital de trauma. Graças a Deus a maioria delas já foram liberadas, já receberam alta. Esse fato aconteceu na noite de domingo por volta de 11h05 da noite. Eu conheço o Gustavo Sambuca, não é de hoje. Eu conheço ele pessoalmente desde 2016, inclusive pude entrevistá-lo já em outras ocasiões, em ações beneficentes, em outras situações boas. Mas hoje, infelizmente, a gente está aqui para entrevistá-lo sobre uma situação lamentável. E aqui a gente está para fazer o nosso trabalho de repórter, que é perguntar e questionar. Vou começar com ele agora, Sambuca. O Gustavo Sagaz, que foi de fato o organizador do evento naquela casa de shows lá no Portal do Sol, ali próximo ao Alto e Plano do Cabo Branco. A Ampe Garden é o nome da casa de eventos. Gustavo, boa tarde. Obrigado por estar aqui com a gente. Para falar não só comigo, mas para a Paraíba inteira, através do nosso Cidade em Ação, o que a gente pode dizer do que seria, pelo menos, aquele dia programado? Seria o teu aniversário, comemoração com amigos? Não era uma festa que tinha ingressos sendo cobrados, não é isso? Boa tarde. Boa tarde, Betinho. Boa tarde, Sambuca. Queria dizer que eu sou fã de Sambuca, acompanho o trabalho dele. Infelizmente, é nesse momento que a gente está tendo esse contato, mas eu queria dizer que era um aniversário, era uma festa só para convidados, não tinha venda de ingresso. A capacidade da casa era para 5 mil pessoas. A gente tinha 550, quase 10%, então a capacidade estava bem abaixo do que poderia ter. Foi alugado, a casa foi alugada, foi celebrado o contrato. A gente fez tudo certo, tudo o que a gente podia fazer, tudo o que a gente podia fazer para aquele evento, a gente fez. Infelizmente, veio acontecer esse acidente da estrutura da casa cair. Várias pessoas feridas, inclusive familiares meus, inclusive amigos próximos meus, até porque a minha festa só tinha família meu, só tinha convidado meu, só tinha amigos de convidados, pessoas que me acompanham na internet, que acompanham o meu trabalho, que eu liberei também para essa galera ir para a minha festa, através de convite, eu mandei um QR Code para todo mundo, e esse QR Code, você só entrava na festa com ele, então a gente tem a contagem exata das pessoas que entraram. e muito triste com o que aconteceu, parando para agora, depois do choque, porque minha mãe estava muito mal, muita coisa acontecendo, porque minha mãe perdeu a minha irmã alguns meses atrás, então quando ela viu aquela cena lá, o desespero tomou conta dela, muitos familiares meus, muitos amigos meus feridos, e agora que o choque passou um pouco mais, bem eu não estou, mas o choque passou um pouco mais, eu estou correndo atrás das pessoas que eu ainda não falei, porque algumas pessoas já entrei em contato, estou indo ao hospital de trauma agora à tarde, para falar com as pessoas que estão lá, para fazer essa visita, e vou atrás das outras pessoas, porque foram 46 feridos, eu não tenho como saber quem foram os 46, já tenho certeza de alguns, e vou atrás dos outros, para poder prestar esse apoio, ver o que eu posso fazer, como eu falei, já me disponibilizei a fazer uma rifa até do meu celular, para arrecadar dinheiro, para ajudar essas pessoas que são as filhas, porque esse é o meu real interesse agora, eu quero ajudar essas pessoas, quero ver o que aconteceu, porque são meus familiares, meus amigos, e depois disso eu pretendo ir com tudo para cima da UpGarden. Você acha que, de certa forma, essa culpa sobrecarrega para você, ou você acha que não tem culpa? Betinho, eu não tenho culpa, como eu sou vítima, como todo mundo, porque quando você aluga um espaço, do nome e do tamanho da UpGarden, que já é um local muito caro, você nunca espera que uma casa daquela já vai ter sido multada, que não sei o que, o cara não falou nada disso para a gente, até porque se ele tivesse me falado, me passado isso, eu jamais teria colocado minha mãe, minha família, os meus amigos mais próximos, lá no local, né? No contrato tem alguma recomendação, alguma coisa? No contrato só tinha exigindo que a gente fosse do, pegar essa liberação da semana, foi o que foi feito. Samuco, a gente está te ouvindo, vou colocar aqui no Viva Voz, o Gustavo vai te ouvir a partir de agora. Primeiro, Gustavo Sagaz, eu quero mesmo agradecer a você, quando você disse que é fã do nosso trabalho, eu quero lhe dizer, que realmente, como eu comentei aqui, não, o cantor não tem culpa nenhuma, zero de culpa, zero de culpa, ele contratou o local para fazer o evento, e eu quero lhe dizer, que o próximo evento que você fizer, eu quero ser convidado para ir, eu vou para o seu, se você não me convidar, mesmo assim eu vou de penetra, e eu vou para a sua festa, porque você merece, você merece todo o respeito, eu sei da dor que você sente, a sua família, os seus amigos, eu sei disso, e eu tenho certeza absoluta, que você não vai deixar ninguém na mão, e o próximo show seu, eu vou estar de dentro, para lhe dar um abraço, meu irmão, para lhe prestar solidariedade, que a culpa exclusiva é, de quem, construiu, aquele espaço, de quem construiu, aquele, aquele palco, aquele palco não, aquela cobertura, e não do cantor, Gustavo Sagaz, que a dor que ele está sentindo, é a mesma, ele é vítima, o tanto quanto, as pessoas que estavam lá, portanto, meu irmão, minha solidariedade a você, para as pessoas que estavam na festa, e a sua próxima festa, eu vou para te dar um abraço. Muito obrigado, Samuca, muito obrigado pelas palavras, como eu falei aqui para a Betinha, no off, não está sendo fácil enfrentar isso, porque são familiares meus, são amigos meus, nenhum momento eu não omiti, vim aqui na delegacia, para falar o que tem para falar, até porque eu falei, como eu falei para a Betinha, eu não preciso elaborar nada para falar, eu só tenho a verdade para falar, a verdade é o que aconteceu, aconteceu, e é o que eu estou falando aqui para vocês, para a sua audiência aí, e muito obrigado pelas palavras, uma pessoa do seu porte, do seu tamanho aí, com a influência que você tem, falando isso, eu fico muito agradecido, e pode ter certeza que, Deus vai abençoar a gente, para a gente levantar a cabeça, seguir a vida, e se Deus quiser, passar essa história dessa festa, e no nome de Jesus, mais para frente, quando tudo estiver mais, mais calmo, a gente faz uma festa ali, convida, convida todo o pessoal, para vocês, estar junto com a gente aí, muito obrigado. O Gustavo, em relação à estrutura lá, tinha algum alerta, algum aviso para vocês, era recente, de fato ali, foi naquela semana do evento? Então Betinho, não tinha nenhum alerta, não tinha nenhum aviso, tudo que a gente sabia, que estava tudo certo, inclusive a gente estava indo para o local, para fazer mídia, gravar com drone, todos os dias, porque a festa estava muito divulgada, e nesses vídeos do drone, está lá que a estrutura estava sendo montada, ainda na semana, ele entregou a estrutura na sexta-feira, antes do sábado da festa, ele entregou na sexta, no sábado teve uma festa, e no domingo foi a minha festa, não tinha como eu saber que aquilo estava assim, porque teve uma festa antes da minha, teve uma festa lá no sábado. Vamos conversar aqui com a advogada também, que está aí na defesa do Gustavo, Gustavo, meu irmão, muito obrigado mais uma vez, estamos juntos, Deus abençoe, agradecer aqui pela disponibilidade, doutora, o que é que hoje vocês fizeram aqui, qual procedimento foi realizado? Muito boa tarde. Boa tarde Betinho, boa tarde Samuca, hoje nós viemos apresentar realmente o Gustavo, o Gustavo realmente quis se apresentar, falar da versão dele, a gente fez um boletim de ocorrência contra a casa, e o procedimento vai dar início mesmo na quinta-feira, porque a delegada informou que ainda não tinha conhecimento do que estava acontecendo, então a partir de quinta as declarações do Gustavo vão ser tomadas a termo, e daí então vai dar início ao procedimento. Hoje de fato não deu para adiantar muita coisa, mas tem outras pessoas, inclusive vítimas também vindo para cá, né? Isso, as vítimas estão vindo para cá, inclusive a delegada orientou a que nós buscássemos as vítimas e trouxéssemos para cá, para que elas tenham mais pessoas para fazer o procedimento, e também a gente está visitando algumas pessoas nos hospitais que a gente tem o conhecimento. Se você foi vítima dessa situação e está lesado, foi lesado de alguma forma, entre em contato com o Gustavo ou comigo, que a gente vai tentar lhe auxiliar da melhor forma possível. Doutora Meirela, muito obrigado pelas informações. Gustavo, vem cá, abrir para a gente finalizar aqui. Samuca, eu continuo com ele por aqui, eu vou trazer daqui a pouquinho uma fala, eu vou trazer uma fala que ainda não foi trazida para a população paraibana, em nenhum meio de comunicação. Daqui a pouco, a defesa da casa vai conversar com a gente e a gente vai trazer para a Paraíba inteira. O Gustavo está aqui comigo, se tiver mais alguma pergunta, Samuca, pode ficar à vontade, a gente está aqui à disposição. Não, está tudo tranquilo, tudo tranquilo, eu quero agradecer demais a Gustavo, a você também, Betinho, pela matéria, a doutora e a advogada, agradecer a ela e a todos. Enfim, dizer, como eu já falei aqui, Gustavo Sagaz é vítima, é vítima o tanto quanto as pessoas que estavam lá. Eu sei da dor que ele passa nesse momento, eu soube que a mãe de Gustavo Sagaz e familiares dele estão tristes com essa situação, mas vão levantar a cabeça e eu vou reforçar. Próximo show de Gustavo, onde ele fizer, eu vou estar presente, que eu quero dar um abraço nele. Receba a minha solidariedade, Gustavo, que eu tenho certeza que justiça será feita, justiça será feita, com certeza. Olha aí, gente. Então, está aí, ó. Aquilo que eu falei, eu contrato um lugar para fazer uma festa. Eu, a TV Arapô, qualquer TV, qualquer pessoa, e aí é uma tragédia dessa. A responsabilidade de lá, da organização, da estrutura, de quem construiu a estrutura. É de quem construiu a estrutura. Tu imagina se aí, a gente aqui, o Cidade em Ação, ou qualquer outra TV, ou outro programa qualquer, por exemplo, o programa de Bruno, de Vinícius, ou o meu, disser só, vamos fazer uma festa ali? Vamos fazer uma festa? Vamos fazer, bora! A festa do Cidade em Ação, a festa do Tribuna Livre, aí esse teto cai. Que era que a Arapuã tinha a ver, não é? E aí? Olha que situação. Contratou o ambiente, então quem construiu, quem levantou, quem montou a estrutura aí, tem total responsabilidade. Total responsabilidade. Eu estou com o Betinho agora. Beto, Betinho não. É o Jair Maci Andrade?